Olá, seja bem-vindo, você está no Recife. Hoje eu vou sair daqui, gente, do começo da avenida Agamemnon Magalhães até a Praia do Pina, que no caso é 12 quilômetros. Realmente não vai ser nada fácil, mas fica aí do outro lado, sentado na cadeira no sofá, confortável. E vamos passar, pessoal, que é no Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra e outros locais também que vamos passar a Praça do Derby, Hospital Português e principalmente gente que é mais perigoso que é a ponte de Joana Bezerra. Depois vamos passar também pela ponte Governador Paulo Guerra até chegar no Pina passando pela avenida Herculano Bandeira. É isso aí, vamos embora com fé em Deus, vai dar tudo certo. Um lugar desse eu não ando tranquilo não, e você anda tranquilo. Poxa, andar um lugar desse tranquilo assim a pé, né? De bike eu ainda fico mais de boa. Mas a pé... Olha aí os clássicos. Lá dos cantores famosos, eu viro pra ir do Brasil, eu ando a samba também. Mas a pichada tem a entrada. Ai ai, o brasileiro é complicado demais. Mas é muito raro você ver, né? Em alguns países é pichamento assim. O que tem uma pessoa dentro, né gente? Na cabeça que ela está pichando. As coisas públicas. Como é que a gente ficha? Ai pronto, a gente vai tirar do nosso bolso para poder pagar, né? Para fazer a pintura, é assim que funciona. Ai o choque tá caro, né? Esse é bem antigo, né gente? Tem uma pessoa lá, batendo. Lembrando que a gente está aí no sentido de zona sul de Pernambuco. Saímos do norte, né? Aqui no caso, aqui atrás é Olinda, a Avenida Pan-Odestina. Se eu passar para o lado da pista é melhor. Acho que está nessa ciclovia não. Vou ter uma acelerada para chegar mais rápido. Hoje é um vídeo bem aleatório, vi-se. Não sei o que está acontecendo, mas está uma aumentação da vestida de pessoas ali. Você vai ganhar alguma coisa, alguma cesta básica. Não sei se é o hospital. Estou baixando pessoas, como você está na rua. Cumpinha de... Amaúpa. Ximaria, para que esse povo todo? Pode ser que tem alguma coisa aqui, eles vão ganhar. Aquele que sei. Que bom que aqui é exclusivamente para onde. Fica mais tranquilo para mim. Fica aí, só curtindo a paisagem. Eu não falo muito que já estou cansado. A Luz Barres Pinheiro, Ascrito, Dergue, Boa Viagem. Torreão, Incrivilhada, Rosário, Casa Amarela. Santa Mara, o Centro, tudo bem ali. A placa aí. Tudo se ligue de preta, né? Tudo se ligue de preta, né? E aí esse meu conteúdo só faça um mais a ver níveis principais não todas as duas todos os bairros do Recife aqui dá eu faço, aqui não dá eu não faço um pouco de gasolina mais natural e eu vou passar por cima daquela ponte por baixo nada fala uma curva da ponte E aí é sagar menor magalhães a gente é movimentada demais obrigado por sua presença vocês saem do outro lado acompanhando aqui esse meu passeio aleatório perigoso pra caralho desculpa o palavrão mas realmente é no trânsito é um segredo né você prestar muita atenção em tudo esse que é o segredo principalmente você que estiver de bike ou moto caramba eu ia passar para a parte de cima eu estou vendo que não vai dar não você vê muito carro lá atrás vou ficar aqui direto e chegar ali eu passo o retorno vamos passar pelo hospital da restauração principal hospital né aqui a direita é a avenida João de Barros essa hora aqui é complicada esse uma horinha eu vou até passar por aqui 9 metros acho que não tem nenhum sinal aqui essa aqui é a avenida João de Barros vou pegar voltando para ter aguardado e essa avenida aqui é complicada para ter passado lá por cima seria melhor o 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 departamento de futebol o 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 tá arriscado demais falando sério o 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